Estou me acostumando ainda com essa morenice toda. Gente, paz de Cristo no coração, aê! Santidade! Deus abençoe! Sejam bem-vindos, aqueles que acabaram de chegar, você que já está aqui há mais tempo no canal, dentro do seu dia a dia, no meio das suas atividades, poder chegar para você levando a palavra de Deus, levando um conteúdo que evangeliza, que te ajuda no crescimento espiritual. Falando em conteúdo, tenho novidades. Eu sempre quis trazer mais sobre música aqui no canal, falar mais sobre música para vocês, porque a música é um instrumento poderosíssimo de evangelização, eu sei disso. E tem muito lançamento legal acontecendo por aí, tem clipe, tem músicas acontecendo e levando a palavra de Deus aos corações de uma forma muito eficaz. Se você curte esse tipo de conteúdo, já para tudo e dá um like aqui embaixo. Dá um like aqui embaixo. Ó, se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, bora fortificar essa amizade. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo para aquele amigo que você sabe que curte muito música. Porque hoje o negócio aqui, ó, tá forte. Bora começar falando do meu querido, meu irmãozão do coração, Diego Fernandes. Gente, eu já conheço o Diego há tanto tempo, nós entramos juntos para a canção nova na época. O Diego seguiu um outro caminho, porém a gente nunca deixou essa amizade, sabe? A gente sempre tá se falando, sempre mudando força para o ministério do outro, é muito legal isso. O Diego é aqui, é o irmãozão do coração, ele sabe o quanto eu amo. Ele acabou de lançar uma música que se chama Mais Que Servo. Gente, muito linda. Antes da pandemia, o Diego esteve aqui em casa me visitando e ele mostrou essa canção, estava em fase de produção. Falei, caramba, que música linda, mano. Eu acabei de pegar minhas fontes fidedignas, o próprio Diego Fernandes me respondeu aqui sobre quem produziu o clipe dele. É o cantor, é o cantor, gente. Ó, quem é o cantor? É o produtor do clipe do Diego Fernandes, é o Juan Alves, vou deixar o contato dele aqui embaixo. O clipe foi feito na cidade de Lucena, na Paraíba. Tem paraibano aí? E vale a pena você se inscrever no canal do Diego. Se você ainda não o conhece, porque ele tem sempre um conteúdo novo lá. Eu já estou por aqui zapeando. Diego Fernandes, youtube.com.br Diego Fernandes, vai lá. E eu vou deixar todos os links de tudo que eu estou falando aqui. Eu vou falar de vídeos e vou falar também de um single do Spotify que foi lançado na última semana. E todos os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Para você já acabar o vídeo e conferir. Então essa música é belíssima, Mais Que Servo. Música do Diego Fernandes. Recentemente também ele lançou a música Pra Te Encontrar, que também é muito bonita. Vale a pena você curtir lá no canal do Diego, deixar seu joinha e compartilhar para outras pessoas também. A vida acontece mesmo se eu cair. Ah, gente, peraí, né? Peraí que esse irmão é emocionante. Estou falando do querido Tiago Brado. Acabou de lançar a música Felicidade. Aliás, é uma produção belíssima. O que eu posso falar, né? De Júlio César Nunes, Nice Pixel. Eu sou suspeita, porque desde o ano passado que nós trabalhamos juntos, eu, o Júlio César e a Fabiola e a equipe da Nice Pixel. Aliás, um beijo para todos eles. Vocês moram aqui no meu coração e sabem. Um clipe belíssimo feito em Campos do Jordão. Esse clipe foi filmado em Campos do Jordão, inclusive no Instagram do Tiago Brado. Tiaguinho, um abraço pra você, meu irmão. E no Instagram dele tem uma brincadeira de making of, que o Júlio César, ele tem essa mania. Quando a gente está filmando o clipe com ele, ele tem essa mania de fazer bastidores e tal, ele não perde nada. Então tem um making of muito engraçado. Se eu não tive a graça de lançar uma música com o Tiago Brado, a música se chama Amigo. E ela está aqui no canal. É só você procurar aqui pelos últimos lançamentos. Tem playback dela aqui também. Conteúdo feito com muito carinho pra você. E essa música, Felicidade, fala daquelas coisas que são verdadeiras riquezas e que se escondem na simplicidade do dia a dia. Esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, a gente está mais sensível a isso, né? A prestar atenção na presença de Deus, nas coisas simples do dia a dia, corriqueiras, mas que são muito preciosas. E o que falar da voz de André Leite? Ai, gente, olha, eu não posso falar nada não, porque eu sou muito fã, meu irmãozão que Deus me deu, muito querido. Meu irmão, eu amo tanto você, eu estou morrendo de saudade. E a banda ID2, que tem como vocalista André Leite, acabou de lançar o single Mariposas. Você já ouviu? Nossa! Uma produção também de J.C. Nunes, feita de uma forma belíssima. Tem uma bailarina que ela vai imitando os movimentos de uma mariposa. A música fala disso, né? Da mariposa que decide sair da escuridão e mesmo que a vida seja breve, ir ao encontro da luz. Então tem uma bailarina que ao longo que a música vai sendo executada no clipe, ela vai se abrindo, vai se desdobrando e no final voando à direção da luz. Inclusive eu posso contar, isso eu posso contar, porque eu sei que o figurino da bailarina foi feito e pintado à mão, especialmente para o clipe da banda ID2. Ah, e tem outro porém, tem outra coisa que precisa ver nesse clipe. A banda acabou de se despedir do baterista Danilo e agora a bateria está nas mãos de uma mulher. É, sim, vai lá conferir no clipe Mariposas. Ó, ela não está só fingindo não, viu? Toca pra caramba! Força feminina naquela bateria da banda ID2. Corre lá pra você conferir. Gente, Marília Melo, a gente já tem uma amizade tão linda há tanto tempo, né? É uma querida do coração, ela, seu esposo Marcelo, toda a família, que Deus abençoe. Marília acabou de lançar a canção Pelo Sangue de Jesus. Gente, muito linda. Ai, o que eu posso falar? Eu sou mesmo puxa saco do JC Nunes, porque ele é um produtor incrível. Aliás, é um dos maiores produtores de videoclipe hoje, da música católica. É Júlio César Nunes. E o clipe foi filmado na paróquia Nossa Senhora da Consolação. Está toda restaurada, está linda. Aliás, você tem que conferir aí no clipe. O link também está aqui embaixo. Pra arrematar com chave de ouro, eu vou trazer um grande amigo, que acabou de montar um grupo chamado Obvio. Se você gosta de hip hop, soul, funk, sou de altíssima qualidade. Estou falando do Silveira, que é um dos integrantes e produtores da banda Obvio. Eles acabaram de lançar o perfil deles, meu celular rachadinho, o perfil deles do Spotify. Se chama Obvio. No Instagram é Obvio Real. O Silveira trabalhou comigo diretamente na produção na época do Amu e Adoração. Ó quanto tempo. É um dos maiores produtores vocais do Brasil. Só por essa informação você já pode tirar aí como é que é a qualidade vocal dessa música. Eles acabaram de lançar a primeira música do grupo, que se chama Lugar. A música fala sobre o desafio de no cotidiano, nas dificuldades, nos imprevistos da vida, caminhar com Deus. Só pra você captar a beleza desse lançamento, eles acabaram de lançar e já foram citados na hot list da Rolling Stones Brasil. Ó que lindo! Então vou deixar também o link do Spotify deles aqui e também do perfil deles aqui no YouTube, porque vem material de qualidade por aí. Gente, se você curtiu esse tipo de conteúdo, me fala, me fala. Eu gostaria muito de falar mais sobre música aqui no canal, mas eu quero ir sentindo como que vocês recebem. E se vocês também sabem de outras novidades, outras músicas que foram lançadas no meio católico, no meio cristão e que você gostaria de compartilhar. Vai deixando aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e compartilhar. E me seguir lá no Instagram também. Deus te abençoe e tchau, tchau!